Gente, preciso muito do banheiro. Conversem aí com o pessoal do chat rapidinho. Vou passar um adzinho rápido enquanto eu vou no banheiro. É isso, chat. Ele fala pra gente conversar com vocês e depois passa um anúncio. Ele fala pra conversar com vocês e não deixa a gente conversar com vocês. Nem todo mundo pega anúncio, sabia? Eu sabia, mas deixa eu fazer drama. Nem todo mundo já volta. Ela quer ser dramática, não estraga. Deixa ele ser drameires. Drameires. E aí, chat? Você tá livre no... Qual isso? Dança bem, dança bem, dança bem. Oi, chat. Oi, chat. Agora a live é nossa. Uou. 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 Meu cabelo não cai. É legal ter liberdade na live dos outros, né? Eu tô fazendo cosplay de Dante. Ui. Ui. Uou. Boa noite, Iris, Titia e Iris e Guardiã Meimei. Uou. Uou. Jubi. Uou, 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 uou. Me, 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 me. Olha esse meu pé gigante. Me, 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 me. O quê? Eu tô quietinha aqui embaixo. Oi, Dante. Oi, Dante. Você que me deu liberdade, não me olha assim. Liberdade é bom. Seus olhos são tão bonitos. Já te disseram isso? A sua maquiagem tá tão linda. Foi você que fez? Me ensina qualquer dia. Nossa. Seu cabelo é tão cheiroso. Se comportaram? Sim. Ok, então tá bom.